L de legendas. Olá, eu sou Camilo Coutinho e aqui no Play de Prata é mais um vídeo da série YouTube de A a Z. E por que você não coloca legenda em seus vídeos? Sim, exatamente essa legenda que você está vendo agora nesse vídeo é importantíssima para o seu vídeo por diversos fatores. O primeiro deles é a acessibilidade. Com legendas você permite que pessoas com alguma restrição auditiva consumam o seu conteúdo muito melhor do que apenas com a... Inclusive uma coisa que eu gosto muito das legendas acessíveis é a indicação de uma música ou mesmo dos sons que estão acontecendo na cena, como por exemplo... Outro ponto importante das legendas é mais uma vez você informar para o YouTube sobre o que você está falando. Além de permitir que o seu conteúdo seja traduzido automaticamente pela ferramenta de legenda para qualquer idioma que a sua audiência quiser. Dessa maneira você consegue internacionalizar o seu conteúdo e ser ouvido nos quatro cantos do mundo. Em inglês, espanhol, alemão, até em japonês. E as legendas também podem ser incluídas na edição do seu vídeo ou no próprio YouTube. Nesse caso eu estou mostrando para você a legenda no canal e a legenda no vídeo. Eu sou o Camilo Coutinho, esse é o YouTube de A a Z, share this video with your friends and see you next time. L, latino, não, legenda, brincadeira.